Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu queria mostrar pra vocês as lembrancinhas que eu fiz, que são todas de crochê, um vestidinho, todinho de crochê com um biscuitzinho de tecido ali, um enfeitezinho, que eu fiz no tom rosa e no roxinho, olha como fica bonitinho. Eu fiz também os casaquinhos com um lacinho em volta. Fiz também macaquinhos, todos com mini botões e eles são todos costurados à mão. E também eu fiz os bonezinhos, também com um mini botão costuradinho à mão. Gente, esses modelinhos eu tirei todos do YouTube com... Da onde que eu tirei? Foi com a professora Eliane do canal Trippiano e também com a professora Simone do canal Life Baby Sapatinhos. Então, se vocês gostaram, vocês querem copiada para vocês fazerem para vender ou até mesmo para vocês, para o seu bebezinho, para a sua lembrancinha de maternidade, tu vai lá e dá uma olhadinha no canal delas que vai ter todas essas lembrancinhas que eu botei aqui. Então, eu queria mostrar para vocês como ficou bonitinho, fica a coisa mais riquinha e dá para tu botar como ímã de geladeira, pode fazer um chaveirinho também. E botar os cartõezinhos no ladinho, daí tu amarra aqui e coloca do jeito que tu quiseres. Tá certo, gente? Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dá um joinha, quem não gostou pode dar um dislike. Vai lá e te inscreve no meu canal, me ajuda a compartilhar. Conhece também meu blog, que vai estar ali na descrição. E também pode me seguir no Twitter, que também vai estar ali na descrição. Tá certo, gente? Então tá, por hoje é só então. Beijos! Tchau!